Bom, 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 para quem é mais ansioso aí, esse vídeo já está sendo uma mão na roda, porque eu já estou vindo direto para o assunto aí, que é o que? Galera, como que a gente vai formar mudas dessa belezura aqui, deixa eu pegar esse pote maior, que é a flor de maio, olha só essa daqui como é que está cheia. Galera, essa planta também fica bem legal em potes do tipo cuia, pendente, fica bacana pra caramba, quando começam a sair as flores então, coisa linda, olha só, não tem mais mudas aqui, que a gente tem, deixa eu mostrar para vocês só, outras mudas aqui, ó, também pote de plástico, vamos ver, tem mais, tem mais, essa daqui já está iniciando até floração, olha só, está começando a sair flor nessa muda aqui, olha que bacana, bem bonita também, olha só, tem mais, tem essa daqui, ó, que ela até apareceu no vídeo sobre substrato, então eu preparei um substrato, replantei ela, e ela já cresceu bastante, tanto que arranquei algumas estaquinhas aí para formação de mudas. Então vamos lá, estou mostrando aqui, às vezes você vai se questionar, ah, mas é desse jeito, você está mostrando, é assim que faz, muda, como é que é? Pessoal, não, aqui eu só dispus as estacas, né, esses artículos aqui, né, que a gente usa, essas estaquinhas, então como que é feito esse processo? É bem, bem fácil de fazer, a gente pega uma estaquinha dessa aqui, com dois, de preferência, pessoal, de dois até três, ó, desses, dessas, desses gomos aqui, né, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de falar, então de dois a três, você escolha, aí, e pode colocar enterrado no substrato, né, esse aqui, ó, tem um outro, que está até maior um pouco, você pode fazer, mas para melhorar o enraizamento aí, para pegar mais rápido, vamos dizer assim, eu dou preferência por dois a três, desses, dessas estaquinhas, beleza? E agora aqui, ó, a parte mais simples, pessoal, a gente vai enterrar essa estaca, até quase a metade aqui, tem que enterrar um pouco o fundo para dar sustentação também. Em relação ao número de estacas aqui, pessoal, eu costumo fazer com três ou quatro estacas aí, para, para esse vaso ficar bem cheio, ó, aqui já está uma muda formada, então, basicamente, é isso aí, pessoal, ó, como eu estava falando, eu costumo colocar duas, ó, três a quatro estacas por pote, para depois ficar mais cheio, ó, aqui uma, duas, três, quatro, que tem essa aqui atrás, então, ó, para ficar bem cheio a muda depois, olha só, e aí depois você pode até, na hora que você for trocar de vaso, ou se você for colocar num vaso pendente, isso aqui fica bem bonito, ela vai começar a florescer, então, fica bacana. Tá bom, beleza, a gente formou as mudas aí, temos as nossas estacas plantadas, e agora o que a gente faz? Onde a gente vai ambientar essas estacas, né, esses potes novos? Como que a gente vai fazer a rega? Como que a gente vai cuidar? Como que a gente vai manejar isso? Então, como no cultivo da própria flor de maio, que a gente tenta ambientar num local de meia sombra, sem a incidência de um sol direto forte, para não murchar e não perder, não queimar, né, a planta, vai ser também o ambiente das estacas. Olha, eu vou falar para vocês como que eu faço, como que é o ambiente que eu deixo essas plantas aqui. Tanto as estacas, né, que a gente acabou de retirar e replantar, quanto as plantas aqui que a gente tem de maior porte. Pessoal, eu deixo debaixo de um pé de abacate. Eu deixo lá, por quê? Não fica, não pega o sol direto, vai fornecer uma, como o abacateiro é uma planta de grande porte, né, vai formar uma copa grande, então fornece a meia sombra para essas plantas aqui e sem o sol direto. Na verdade, debaixo de algum pé de árvore, alguma coisa do tipo, você vai ter aquela luz difusa, que seria o quê? Aquelas frestas, aqueles fechos de luz, bem pouco. Isso é bom para a planta, isso não é ruim. O ambiente de meia sombra pode ter essa incidência aí de sol, mas desde que seja pouco. Então, às vezes, se você não consegue colocar debaixo de algum pé de árvore que você tenha, você pode deixar em algum ambiente que tenha uma claridade alta, uma luminosidade alta. Não tem problema nenhum. E em questão das regas, como que a gente vai fazer as regas dessa planta? Das estacas, na verdade, formadas. Galera, as estacas formadas, a gente vai colocar também nesse mesmo tipo de ambiente e a questão da rega, a gente vai fazer quando o substrato estiver seco. Aqui, no caso, eu coloquei o chips de coco, porque ele retém um pouco de umidade, uma das funcionalidades que ele tem aí, e juntamente com a terra vegetal. Coloquei esse tipo de substrato, essa planta nesse tipo de substrato e, em questão das regas, quando está seco, eu vou lá e venho com a rega de novo. Eu sempre falo aqui porque depende um pouco. E por que eu falo que depende um pouco aí da situação? Porque vai de cada região. Galera, às vezes você está em algum local, pô, Nordeste, faz muito calor, faz muito sol, então o clima é mais seco. Às vezes você tem que aumentar a frequência da rega. Isso são fatores que a gente tem que considerar. Aqui, no caso, é bastante quente também, faz bem calor aqui, mas eu consigo fazer a rega por via de regras aí, mais ou menos, fica uma vez a cada dois dias. Então eu rego uma vez a cada dois dias. Ou quando está muito quente, eu vejo que o substrato secou, você pode colocar o dedo lá, ver se está seco. Se secou o substrato, você pode vir com outra rega. Mas geralmente vai nesse tempo aí. A gente tem que ficar de olho. Por quê? Se você coloca muita água, às vezes você encharca muito, essas estacas vão acabar apodrecendo. Eu tenho essa muda pequena aqui, recém formada, agora que eu lembrei de mostrar para vocês. Ela está até fácil de tirar. Olha só. Está enraizadinha, olha. Acho que agora dá para ver, né? Certinho, olha. E assim, galera, questão de tempo, eu vou ser sincero para vocês. Eu fiz meio despretensioso essas mudas, então eu não fiquei muito ligado no tempo, mas pelo que eu lembro, mais ou menos uma média, vai mais de um mês. Pelo menos um mês para poder enraizar, começar a soltar as raízes aí. O crescimento é um pouquinho lento, eu achei, mas foi o que aconteceu aqui para mim, então é o que eu estou passando para vocês. Tem outra aqui também, recém formada. Essa também está fácil. Essas raízes aqui estão mais aparentes. Então está bem bacana mesmo. Deu certo. Agora eu passo essa muda aqui para um vaso maior, para ela continuar o desenvolvimento dela, aumentar aqui o tamanho. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, formação de mudas da flor de maio. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal aí, se você quiser continuar acompanhando os nossos vídeos, novidades vai ter sempre por aqui. Gostou do vídeo, deixa um like aí para a gente. E até o próximo. Fiquem com Deus. Um grande abraço para todo mundo. E fui!